Rapidinhas do Alta Renda Hoje nós iremos falar sobre o programa Múltiplos A TAM, a LATAM, rompeu com o programa Fidelidade Múltiplos O que vai acontecer agora? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje LATAM incorpora Múltiplos e terá programa interno Pontos ficam intactos Diz a nota dia 5 de nove de 2018 A LATAM anunciou nesta quarta-feira dia 5 Que vai comprar as ações da Múltiplos Que estão na Bolsa de Valores Hoje, a LATAM é dona de 72,7% da Múltiplos E os outros 27,3% são de outros acionistas Incorporar a empresa e criar um novo programa de fidelidade Junto com a LATAM PES Atuar o programa de pontos da LATAM Chile E administrado internamente Segundo a nota da LATAM Os pontos dos clientes da Múltiplos E benefícios de resgate Permanecerão intactos O programa tem 21,1 milhões de clientes E também de acordo com a área Por telefone, a assessoria de imprensa da LATAM Informou a UOL que nada muda para os consumidores por enquanto Mas não deu mais detalhes O contrato de parceria entre LATAM e Múltiplos Vencem em 2024 Mas a companhia aérea informou Que espera comprar todas as ações da Múltiplos Dos acionistas até o começo de 2019 Segundo a companhia aérea A aquisição da Múltiplos E sua total integração A rede LATAM Juntamente com a LATAM PES O programa de fidelidade da LATAM Chile Criarão o que a LATAM estima Ser o quadro maior Programa de passageiro frequente E de fidelidade do mundo Medido pela quantidade de clientes Bem gente Anota na íntegra Eu vou deixar o link embaixo do vídeo Para vocês saberem tudo o que vai acontecer Com o novo programa Múltiplos LATAM Que agora vai ser literalmente Da LATAM e não mais Múltiplos Então vamos aguardar aí Os novos capítulos Entender como vai funcionar O novo programa de fidelidade Da LATAM PES E LATAM Chile E verificar se vale a pena ou não Continuar com esse programa Mas o Múltiplos já é um ótimo programa de fidelidade Como eu já fiz um vídeo falando sobre ele Vou fazer mais vídeos falando sobre as milhas Sobre os novos programas de fidelidade Então você fica ligadinho no canal Porque eu vou passar detalhe por detalhe para vocês Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Das rapidinhas do Alta Renda Mas não deixe de se inscrever no canal E também de ser um patrocinador Do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo E com Deus